Olá galera, beleza? Mais um videozinho do canal aí, ó. Aqui no centro de Petrópolis, vou pegar uma corridinha aqui, ó. Próximo ao correio ali, ir lá pra... Qualcou bacinha, beleza? Vamos lá. Mais uma, beleza? Sim. Vamos lá pro Alcubacinha, né? Isso. Ah, tem bala aí, se quiser, pode pegar uma coisa. Vamos lá. 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 São 100 pães de queijo Por aquelas 14 reais Acidem os cargos de crédito em débito Galera, galera Tô crescendo aqui o Cobacinha Finalizar o vídeo aqui pra não ficar muito grande Até o próximo vídeo aí